Música Bem meus amigos e minhas amigas do Portal Contra a Prosa, hoje um vídeo rápido Para a gente analisar aqui se vai haver ou se não vai haver essa terceira onda da Covid-19 aqui no Brasil Se depender do nosso povo, aqui da região, nordeste da Bahia, abençoada por festas em todos os finais de semana Parece que o pessoal resolveu fazer o seguinte Passou um ano parado, aqueles que puderam, e foi a maioria E agora então, que sabe, abriram Não quero nem saber, tem gente aí que é três festas no final de semana Uma sexta, uma sábado e uma domingo Então se depender desse povo, e muitos não estão tomando nenhum cuidado Se a Covid-19 resolver promover uma terceira onda Nós não temos escapatória Vai ser uma mortandade sem fim E esta semana O governador Rui Costa deu entrevista numa rádio E chamou atenção para os números que estão Tomando conta novamente da Europa No caso da Europa É uma quarta onda E aí, antes de fazer esse vídeo Eu então uni a preocupação do governador E o que está acontecendo aqui na nossa região Parece que tudo está normal Parece que não estamos ainda numa pandemia Ninguém usa mais máscara Quer dizer, eu estou falando que ninguém usa mais máscara Mas calma aí As repartições públicas Nos hospitais Nas escolas Em órgãos federais Bancos Todo mundo é obrigado a usar máscara Mas na rua Minha gente, no comércio Algumas lojas São rígidas Não deixam ninguém entrar sem máscara Outras Já deixaram para lá Já tiraram aquela divisão Que mantinha uma distância De uma pessoa para outra E a coisa está Liberalíssima Mas Eu preocupado Antes de fazer o vídeo de alerta Eu fui estudar a questão O que está havendo? Porque Quer queira ou não Nós estamos tendo aqui no Brasil Os menores números Desde Abril do ano passado A média de morte está despencando Mesmo com os feriados Mesmo com as festas Eu digo, não é possível E aí Está Um estudo está sendo Foi feito E já Temos alguns resultados Esta semana Em vários jornais E em alguns Blogs especializados A questão já veio à tona Ninguém quer divulgar Exatamente porque é um perigo Divulgar uma coisa dessa Numa altura dessa Num país como o nosso Em que as pessoas demoram Para entender O perigo Mas eu Vou passar aqui para vocês Mas Para tranquilizar as pessoas E também Vou passar o alerta Muito bem Qual é O vírus Que está Bombando nos Estados Unidos Bombando na Europa Principalmente O vírus que está pegando aqueles Que não foram vacinados E aí você que está vacinado Dizem Então estou livre Não é bem assim A vacina Ela não protege 100% Ninguém Mas digamos assim Que se você Tinha uma Propensão A ter Um agravamento Com a doença Depois de vacinado Não vai ter mais Esse agravamento Né? Em 90% Dos casos Isso acontece Mas tem os 10% E você não vai arriscar Outro caso Nos países da Europa Onde O novo coronavírus Está tomando conta Normalmente São países Que tem Baixa População Vacinada Por exemplo A Ucrânia A Ucrânia atingiu 30% da população Completamente vacinada E não tem nem 50% da população Com a primeira dose Nós estamos aqui Bem mais confortáveis Estamos ultrapassando já Chegando a 75% Com a primeira dose E estamos Chegando A 40% Melhor dizendo A 50% Com a segunda dose Ou Com a dose única Portanto Temos quase metade Da população Completamente vacinada E se levarmos em conta Que a população vacinável É de 12 Em diante Nós já passamos Dos 50% Da população Vacinável Completamente Vacinada Não é o caso Desses países Da Europa Em que o vírus Voltou Outra informação Boa para vocês É que o vírus Que está lá Atacando É uma variante A variante É a delta Mas você diz Ora, mas na delta Está chegando agora No Brasil E por que ela ainda Não explodiu aqui? Por que ela ainda Não contaminou muita gente? É aí que está a questão Cientistas descobriram Que Quem nos países Onde A gama Que é a T1 de Manaus Tomou conta Da população Contaminou a população Foi predominante Na virose Que As pessoas Que adquiriram anticorpos Esses anticorpos Também estão servindo Para Combater A delta Então Como 90% Do vírus No Brasil É o gama E As pessoas Aqui já tem Anticorpos naturais Contra a delta Com a vacinação Superior a 50% E com a primeira dose Superior a 70% É improvável Que haja Aqui no Brasil Esta terceira onda Como está havendo Nos países Da Europa Como está havendo Nos Estados Unidos E é bom que se diga Que A gama O vírus Daqui do Brasil Não chegou Nesses países Da Europa Mas a delta Que é Da Índia Já está lá E está Começando a fazer O seu arraso Por lá Portanto Nós estamos Num Com um privilégio O Brasil E também a Índia Porque se Os anticorpos Da gama Impedem A contaminação Da delta O contrário Também é verdadeiro Portanto Nem a Índia Nem a Índia Terá É Uma contaminação Com O gama Nem o Brasil Terá uma contaminação Provavelmente Com a delta Isso aí Nos tranquiliza Agora E se Surgir Uma outra Variante Aí é que está E aí Nesse caso Minha gente A gente tem Que tomar cuidado Se a gente Está protegido Contra esta Delta Outros Podem Aparecer Outras Variantes Podem Aparecer E a gente Tem que manter A guarda Na posição Correta Então Continuem Usando Máscara A não ser Na hora do exercício Aí não há necessidade Dentro de sua casa Com seus familiares Não há necessidade Foi visitar um amigo Um parente Use máscara Ninguém sabe O dia de amanhã Então é melhor prevenir E ainda Estamos tendo Quase 300 mortes Em média Por dia A China Está fechando tudo E não teve Nem a metade Disso por dia Então a coisa é séria Continue usando Máscara Se protegendo E protegendo A sua família E os seus amigos É isso por hoje Um abraço Quem não se inscreveu Se inscreva aí Dê um like Divulgue esse vídeo Nas redes sociais Um abraço E até Uma outra Oportunidade Tchau 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 Tchau, tchau.